Agora chegou o momento de colher os resultados do trabalho que os gestores, não só eu, mas todos os prefeitos da região, realizaram durante esse período. E eu estou muito confiante pelo trabalho sério que nós realizamos, pelas conquistas que Triunfo pode ter nesses três anos, pelo cuidado que a gente teve com a população, o respeito, o cuidado com a cidade, com a zona rural. Então eu confio no nosso trabalho, confio no nosso grupo, nós temos um grupo grande, coeso, com uma unidade, trabalha com harmonia, temos com certeza um time que é o time do trabalho, é o time que gosta de Triunfo. Eu não considero que Triunfo tenha oposição, porque eu já fui oposição, nosso grupo já foi oposição, mas nós atuávamos, a gente dava apoio à população, a gente fiscalizava, a gente buscava melhorias, a gente cobrava aquilo que era de melhor para Triunfo e a gente dava um apoio às pessoas. Oposição não é apenas você ser contrário ao governo, mas sem você ter nada para mostrar, sem você ter um projeto de algo que possa ser melhor. Então Triunfo, na minha visão política, não tem oposição. Triunfo tem meia dúzia de pessoas que pensam apenas em si próprios, que pensam no seu umbigo, no seu bolso, e estão se posicionando, querendo usar algumas famílias para sair melhor, para ganhar, para ter um valor, para se valorizar, para ter uma visibilidade. Mas eu não vejo que Triunfo tenha oposição, estamos muito confiantes no nosso trabalho, tenho certeza que o nosso grupo, mais uma vez, vamos ser bem reconhecidos pelo povo de Triunfo. E nós tivemos, com certeza, deputados visitando o nosso município. Vi a participação do deputado Tassiano, a presença dele lá em Triunfo, a presença também de um colega prefeito de uma cidade vizinha, levantando a bandeira desse grupo. Mas eu, se eu fosse deputado Tassiano, eu sentiria vergonha de vir ao Vale do Rio do Peixe, porque ele já é deputado há mais de um mandato. O Vale do Rio do Peixe tem oito cidades e nenhuma dessas oito cidades tem sequer uma pedra, fruto do mandato do deputado Tassiano. Nenhuma dessas oito cidades do Vale do Rio do Peixe recebeu sequer uma lipirona de um recurso oriundo para o deputado Tassiano. O deputado sequer conhece os caminhos que leva a uma dessas oito cidades. Então eu sentiria vergonha de vir ao Vale do Rio do Peixe, querer falar em política, querer falar em politicagem, querer falar, pedir votos à população. Eu, se deputado fosse, com certeza eu trabalharia primeiro. Eu levaria primeiro um recurso para uma cidade, eu primeiro levava uma ação, um gesto do meu mandato, para que depois eu pudesse ir lá e fazer uma visita e falar de política. Então, deputado Tassiano, por favor, trabalha primeiro, venha a Triunfo trazer um gesto do seu mandato primeiro, para depois vir falar do que é política. Aqui o povo de Triunfo sabe o que é administração, aqui o povo de Triunfo sabe o que é um trabalho de um parlamentar, a exemplo do deputado Wilson Santiago. Não é a sua presença ilustre, porque vem a Triunfo conduzido por alguém, porque não sabe vir só, porque nunca veio, porque nunca trouxe o seu trabalho e vem querer falar de política em Triunfo. O povo de Triunfo é muito inteligente, e sabe que o senhor não tem nenhuma história política, nem com Triunfo e nem com nenhuma cidade do Vale do Rio do Peixe. Então, eu sentiria vergonha de vir a uma cidade como Triunfo, que tem uma gestão, que trabalha, e acompanhada de um prefeito que mal toma conta do seu terreiro. Eu acho que a gente precisa cuidar bem do seu terreiro, do seu espaço, para depois querer apontar os erros dos espaços do vizinho. Primeiro, cuida do que é seu, cuida daquilo que é sua responsabilidade. Então, essas duas figuras da política que vieram a Triunfo não representam nada, absolutamente nada, para o nosso município. O povo de Triunfo sabe quem de fato trabalha e quem de fato merece, mas é pelo menos ouvido no nosso município. Isso não amedronta, isso pelo contrário, eu, se fosse um desses dois cidadãos, sentiria vergonha de ter vindo conversar tanta besteira em Triunfo nos últimos dias.